A ROC é a primeira a produzir os superformatos no Brasil. Esse fato está intimamente relacionado com a sua forma de ver o mundo e compreender os sinais que apontam para o futuro. As lâminas e lastras superformatos que chegam até você apresentam um conceito de luxo inteligente. O tamanho é o que se nota primeiro. É o que dá amplitude visual. Especialmente com as juntas mínimas. Depois, a gente repara na leveza das peças, na necessidade reduzida de cortes, no assentamento rápido e nas facilidades. Dá para revestir o pé direito com apenas uma peça. Dá para colocar inteira no elevador. Ou ainda, usar em diferentes superfícies. Os detalhes são protagonistas em sustentabilidade. Menos logística na produção nacional, menos desperdício, maior durabilidade e recuperação das jazidas de extração de argila. Já a tecnologia HD, as cores e desenhos exclusivos ganham pontos extras em durabilidade estética contemporânea. Venha conhecer o universo dos superformatos ROCA. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto